Olá amiguinhos, vamos brincar! O primeiro Natal Há muito tempo em uma cidade chamada Galiléia apareceu um anjo chamado Gabriel e disse Maria, você é especial e foi escolhida por Deus para dar à luz a seu filho primogênito Jesus será o nome da criança Maria agradeceu ao anjo e disse Seja feita a vossa vontade Maria e José logo viajaram para a pequena cidade de Belém Uma hospedaria parecia ser um bom lugar Então pararam para passar a noite e descansar Só que não havia vaga nas hospedarias Pastores estavam cuidando de suas ovelhas quando um anjo veio proclamar Ouçam, não tenham medo Hoje nasceu o Salvador Levante-se e vão encontrá-lo Eles então seguiram uma estrela que brilhava no céu Bem-aventurado é o menino Jesus Que enche o mundo com um verdadeiro amor Nesta maravilhosa noite de Natal Quem gostou bate palma Beijo da Tia Vã Se você gostou Dê um like nesse vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho Beijo Tchau 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 Tchau